O Tribunal de Contas de Mato Grosso apresentou os resultados da auditoria sobre políticas públicas de combate à violência contra a mulher. A fiscalização identificou 10 fragilidades nas ações municipais e estaduais, resultando em uma série de recomendações e determinações que buscam fortalecer a rede de proteção às vítimas. Mato Grosso é líder no ranking nacional de feminicídio de 2023, com 2,5 mortes para cada grupo de 100 mil mulheres, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com análise de questionários, entrevistas, dados coletados em loco e da comparação com os índices de outros estados, a equipe constatou que a criação da Secretaria Estadual da Mulher poderia garantir recursos específicos para o tema e a articulação de ações. Richane Coelho com informações de Mato Grosso para o Boletim 90 Segundos da TBO.